A Taça, a Taça FIFA já está na capital depois da confusão que aconteceu ontem lá em Belém do Pará. Herbert, bom dia! Bom dia, Nádia, telespectadores do Notícia da Manhã. Exatamente, o tour da Taça FIFA chega a Teresina e que começou no dia 12 de setembro de 2013, no alto do Corcovado, lá no Rio de Janeiro, percorreu 225 dias e 89 países, num total de 150 mil quilômetros, que dá um total aí, Vitor Bica, de três voltas ao redor da terra. O Vitor Bica é o homem da Taça, é o responsável pelo tour da Taça no Brasil, a Taça que estava em Belém do Pará. Chegou de madrugada, aliás, quem chegou primeiro a Teresina foi o pentacampeão do mundo, Rivaldo. Aí por volta de 1h45 da madrugada, finalmente chegou a Taça, ela não está aqui ainda, vai chegar por volta de 8h30, está muito bem guardada, blindada, ninguém sabe onde ela está. Vitor, você que é o responsável por esse tour no Brasil, qual é a expectativa do número de pialguenses presentes daqui a pouco, a partir de 9h da manhã, bom dia. Bom dia a todos, olha, a expectativa é muito grande, a gente espera ter mais de 10 mil pessoas aqui vendo a Taça, é um momento único, principalmente aquelas cidades que não vão receber os jogos da Copa do Mundo, então a gente convida a todos que venham, se divirtam, vejam a Taça de perto e guardem esse momento único para o resto de suas vidas. Então, mais de 10 mil pessoas é a expectativa. Bom, a Nádia quer fazer uma pergunta para você lá do estúdio. Oi, Vitor, bom dia. Algumas pessoas tiveram dificuldade para fazer o cadastro no site, para marcar horário de visitar, tirar foto tradicional ao lado da Taça. As pessoas que não conseguiram, mesmo assim, podem ir, você está convidando todo mundo, fica uma visita aberta, embora seja, claro, tudo muito organizado para evitar tumultos? Olha, com certeza. As pessoas que não conseguiram fazer o agendamento, elas são bem-vindas também. Nós temos aqui a oportunidade de, tanto as pessoas que têm o ingresso e não fizeram o agendamento, ou aquelas que, porventura, não conseguiram ter o ingresso, que veio e a gente vai acomodar elas conforme a disponibilidade de vagas. Lembrando que a Taça fica até às 9 da noite, mas às 8 da noite a gente fecha os portões, porque amanhã a gente já está em outra cidade. Então, as pessoas que fizeram o agendamento virão com calma, verão a Taça naquele horário que agendaram. As outras, a gente tem filas exclusivas para essas pessoas com ingresso que não fizeram o agendamento e aquelas que, porventura, não têm ingresso. E essas pessoas vão ser bem-vindas também, a gente vai alocar elas conforme a disponibilidade de vaga durante o dia. Para a gente finalizar, Nádia, nós teremos hoje aqui dois piauguienses, sendo homenageados a Samia Lima, do Badminton, que já recebeu o Prêmio Brasil Olímpico em 2013, e também o maior craque do futebol piauguiense, o maior craque do Nordeste, era o Pelé do Nordeste, Simão Térez Bacelar. São duas homenagens justas e bem escolhidas. Com certeza. Nós estamos homenageando aqui os campeões, os campeões consagrados como o Rivaldo, mas também aqueles locais como a Samia e o Sima. Então, é uma grande festa, é a festa da FIFA, é a festa da Coca-Cola, é a festa da Taça, mas a festa também dos campeões, e principalmente aqueles campeões locais que fizeram e fazem a diferença no esporte aqui do Brasil e do Piauí. Ok, Nádia, aí eu volto com você.